Olá Fernando, sou Thiago Locatelli, vou fazer a correção do seu E2, deixa eu achar ele aqui, tá aqui o seu arquivo, vou começar olhando as configurações que você realizou, a gente pede para realizar algumas configurações aqui nas opções da ferramenta, ok, schedule, aqui o nosso horário padrão, a não ser que você tenha realmente alterado de propósito, normalmente a gente trabalha das 9 às 17, não, desculpa, 9 às 17, não, das 8 às 17, a não ser que você tenha alterado de propósito, das 9 às 18 também, não tem nenhum problema, aqui, marcado, auto schedule, importantíssimo, auto schedule, todas as atividades novas devem ser agendadas automaticamente, fixed duration, aqui não marca essa opção, desmarcar essa opção aqui também, não mostrar alerta nenhum, actual costs, custos reais são calculados pelo project now, e editar o custo total, advanced, ok, nenhuma dica, ok, ok, porcentagem, baseline, essa opção aqui deve estar marcada também, e no customize ribbon, é importante destacar que quando você salva abas novas, como o processo de GP, que a gente vai trabalhar durante o curso, ela não fica salva no projeto, e sim no computador, assim como as macros, as macros, tá, então caso você queira exportar para trabalhar em outro computador, a não ser o que você criou, essas abas, você clica aqui em importar e exportar, primeiro clica em exportar as customizações, e quando você abrir o projeto no novo computador, você clica em importar as customizações, e importa o arquivo que você criou, ok, deixa eu dar ok aqui, eu vou começar a correção pelo passo 1, é AP, projeto casa feliz, esse é o projeto do guia de exercícios, você não vai fazer então mais o seu projeto, que a gente já havia conversado, deixa eu tirar o timeline aqui só para ganhar mais espaço, a tabela do passo 1 está errada, deixa eu conferir aqui, ela está usando a tabela do passo 2, está vendo, para alterar isso a gente pode, deixa eu ver a tabela, cadê a tabela do passo 1 aqui, deixa eu editar aqui, que ela ficou com um espaço aqui, ficou com esse espaço aqui, aí ele coloca lá para cima, o projeto coloca lá para cima, então a tabela do passo 1 foi criada, net case da best name, criado corretamente, ok, quando eu clico em ok, ela já veio aqui para baixo, para alterar a tabela do modo criado, a gente pode clicar em aplicar direto, vai salvar, ou a gente pode ver em Other Views, More Views, editar o passo 1, colocar a tabela do passo 1, aqui como não está com grupo e filtro, pode ser que você esteja usando o project em português, All Tasks, a gente utiliza o project em inglês, por isso que ele não conseguiu reconhecer aqui, está sem grupo e sem filtro, ok, vou clicar em aplicar, vai alterar a tabela, tabela alterada, agora aqui você está usando o projeto do guia de exercício 2013, não é o ideal fazer isso, porque a gente não vai trabalhar em um projeto real, você vai aprender a ferramenta, com certeza, mas não vai ter as dúvidas reais de um projeto que você está executando, ou enfim, que vai executar para tirar durante o curso, não tem problema você utilizar esse projeto, mas a gente recomenda que você utilize um projeto de fato real, anota por favor o número 10, é o primeiro número da sua sequência numérica, e vamos para o passo 2, é a P documentação, ok, deixa eu dar uma olhada na tabela, por aqui eu já consigo saber que está certo, mas só para ver se você criou, a gente que estabelece, name, contato e o nível organizacional, que é o outline code 1, aqui, ok, close, aqui está certo, o projeto eu não vou olhar, porque eu já conheço, é o projeto Casa Feliz, que está no guia de exercícios, aqui, vamos, deixa eu dar aqui o lookup do custom fields, do nível organizacional, presidência, aqui tem diretoria, tem setor, diretoria e seus setores, e diretoria e seus setores, ok, a nota número 20, por favor, é o segundo número dessa sequência, e eu vou para o passo 3, estrutura analítica da organização, onde a gente tem um grupo e um filtro, então, more filters, deixa eu dar uma olhada aqui, no seu filtro, só alterar aqui, colocar o zero, instrumento de organização, ORG, nível organizacional é diferente de vazio, eu não quero ver nada que não esteja com o nível organizacional preenchido, ok, está aplicado já, e um grupo com outline code 1 para realçar essa divisão, ok, nível organizacional, caso eu tire o filtro, dá uma olhada como é que vai ficar, vai ter coisa sem valor aparecendo, que é o início e fim de projeto, que não tem estrutura organizacional nenhuma, então, vou aplicar o filtro novamente, está perfeito aqui o seu passo criado, o WBS também foi criado de maneira correta, seguiu até o que estava no guia de exercícios, aqui só tem que colocar mais campos, porque a gente tem mais estruturas do que uma só, tá? Bom, Fernando, então eu anoto o fogo número 30, a correção do seu E2 acaba aqui, eu sugiro que você altere para um projeto real que você vai executar, ou que você está executando ou ainda vai executar, ou trabalhe com aquele processo que a gente ia trabalhar como projeto, caso, fique confuso para você fazer esse trabalho, vamos trabalhar então no projeto caso feliz mesmo, você vai aprender a ferramenta, e vai tirando as dúvidas que aparecerem de acordo com o que você for fazendo, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, pode colocar na sala de aula da unidade, para a gente poder discutir e tirar a sua dúvida. O seu último número da sequência é o número 40, por favor, anote e envie para o local do E2, no link do E2, tem lá o último link, enviar a sequência de controle do exercício. Até a próxima!